Música A gente está desde março de 2020 sem jogar o nosso futebol, de reunir no final de semana e está sendo um motivo de muita alegria, claro respeitando ainda as regras sanitárias, os usos de máscara, quem fica no banco de reserva, o distanciamento também, isso é muito importante. A espera foi bem grande, assim, para a gente que gosta sempre, que sempre viveu aqui no mundo, aqui do futebol, amador de Nova Friburgo, a gente que luta, a gente que trabalha para o esporte aqui da nossa cidade. Momento único, né, a gente é amador, mas a sensação é única, e a gente está voltando, fiquei quase dois anos, né, parado, engordei, tive uma lesão séria no joelho, e agora a gente está retornando aí para ver se consegue dar continuidade aí. É um prazer, né, também estar aqui de novo nesse time, e eu estou feliz de estar podendo estar participando aí de novo do time, e estamos aí fechados aí para fazer essa volta aí. E é uma emoção grande poder estar aí voltando, e que não pare mais, né, que a gente precisa disso, a gente gosta, a gente vive nesse mundo do futebol. A sensação é única, só quem está aqui dentro, só quem joga para saber o que é isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.